Boa galera, o Speed Server do PrimeMu está em andamento, e se você ainda não jogou, tá aí na descrição do vídeo o link pra você estar acessando ou baixando o game, tá muito legal. Qual o diferencial do Prime? É um servidor aí de resets, todo voltado a PvP, é uma pegada um pouco diferente aí do RealMu e do GMO, tá? Então experimenta, estou jogando lá também. E além disso, pessoal, se você for jogar o PrimeMu, agora eu tenho o cupom GAMA aí pra você estar utilizando em todo o site. Você tem 5% de desconto, olha só que legal, hein? Então fica o convite pra vocês, bora lá! E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal. Vamos pra mais um vídeo aí do Speed Server do GMO. Sei que muita gente já cansou aí do Speed Server, muita gente já tirou seus personagens aí do Speed, mas eu tô aqui na caminhada, né? Quem assistiu os vídeos passados sabe que eu fiquei com problema na internet, perdi uma semana aí praticamente do golpe aí no personagem, não consegui ali colocar o packzinho e tal, e acabei ficando aí pro last pack, tá? Então foi esse meu trajeto aí no Speed Server aqui do GMO, né? Só que tá indo muito bem agora, né? Apesar desse começo aí meio turbulento que eu tive, né? Eu tô upando aí muito bem, muito legal. Fui lá pra Ferrer, aguentei aí com Illusion, né? Agora tô em Nixis Lake e eu até que tô um tempinho aqui já em Nixis, né? Eu infelizmente não consegui gravar assim que eu cheguei no mapa, mas eu não tive muita dificuldade não, tá, pessoal? Pra vir aqui pra Nixis, porque também, né? Eu tô utilizando os itens aí de cash, então isso aí facilitou pra caramba. Talvez com os itens normais eu não conseguiria ficar aqui nesse mapa, tá? Então aqui tô no spotzinho bacana, no spot de darkness, né? Porque o meu pentagrama é Fire, então tá bem de boa, zero risco de mortes, ó. Até o Helper Plus aqui tá desligado e não morreu não. Tá aí diretaço. E olha só como é que tá o personagem nesse vídeo aí, né? Ele já tá no nível 689, né? Quase aí no 690. Tô um pezinho já pra ir pra Old Catron, né? Eu não sei se eu vou encontrar spots vazios lá em Old Catron, né? Porque o pessoal fica muito tempo ali upando. Só que, só de eu chegar no nível 700, já é o objetivo que eu queria pra esse Luzion. Por quê? O nível 700 eu vou pegar as armas mais 15, né? O 7 mais 15, já vou pegar uma asa aí nível 3, então isso aí é bem legal. Além do nível 700, pra mim vai ser lucro, né? Eu não tô visando muito pegar ali a asa level 3 mais 13, vindo mais 11 pra mim tá de boa. Então é esse objetivo que tá muito fácil, pessoal. Desculpa, mas tá muito fácil agora eu chegar no objetivo que é o nível 700. A mais disso vai ser consequência mesmo aí, como eu mencionei pra vocês, tá? Então ele tá no nível 689, ele tá pegando 258 mil ganhos de experiência fazendo 0.65 aqui nesse spotzinho de Nixis, tá? Ele poderia fazer um pouco mais se ele estivesse utilizando aqueles Scrolls, né? Os Scrollzinhos que fica aqui em cima no lado dos Seals, né? Por exemplo, o Scroll de Ataque, né? O Scroll de Excelente Damage. Então já proporcionaria um pouquinho mais de dano aí no Char. Mas tá ótimo. Fazendo 0.65, 0.66 aí, tá muito bom aí no meu ponto de vista, né? E o que mais que a gente pode falar? Aqui de dano crítico eu tô batendo 30%. Dano excelente eu batendo 25%. Double Damage eu batendo 18.10. Dá pra me melhorar um pouquinho isso aí, né? Esse 18.10 ir pra 19. Ah, William, como é que tu vai fazer isso pra 19? Ó, eu já coloquei 10 pontos aqui em Blade Master Mastery, né? Que ele dá, ó, 5.18% quando tá com a arma equipado, né? Double Damage aí, né? 5.18. E aqui embaixo também, ó, ele dá 2.92. Então dá pra me aumentar isso aqui, melhorar um pouco pra mim chegar a 19 pontos aqui, né? De Double Damage. Dá pra fazer isso. Vou ver aí mais pra frente se vale a pena ou não. Então, por enquanto, vamos ficar desse jeito aí. Enfim, os equipamentos dele, por enquanto, tá utilizando os mesmos, né? A Divine Blade, né? Que é por alguns dias, né? Que ela é limitada. Tô utilizando a Conqueror. Isso aqui é um dos itens mais cruciais aí no Speed Server, né? A gente necessita. Tô utilizando aí o Pendant Life, né? Quando matou o monstro, recupera um pouquinho de vida. E o Pentagrama nível 300, que é Antônia Sword aí, mais 9, tá? E por enquanto aí, o setzinho, Blood Angel, então tá dessa forma aí os equipamentos. E o C dele, tá? Na Master, já tá muito bem estruturada, né? Já coloquei os pontos aí mais cruciais aqui no game, né? Agora é mais terminar esse pedacinho daqui e depois colocar os pontos excedentes aí nos lugares aí mais interessantes. Comecei pela coluna no meio, né? Como vocês viram nos outros vídeos. Priorizei pegar a Skill Hood, né? Chegando aqui até o Wind Glaive. Depois que eu peguei a Skill Hood, eu continuei nessa truia aqui pra pegar o HP. Eu coloquei pontos aqui em HP. Desci essas três aqui do Illusion Blade. E depois coloquei pontos em HP também. Por quê? Ele é um char que não tem muita vida não, viu? Ele tá batendo 3.263 aí no momento, né? Ele não é um personagem aí que é tão cudo, né? Por exemplo, um BK. O BK aí tem bastante life, né? Ajuda ele ficar vivo. Agora o Illusion, ele é bem frágil nesse quesito. Apesar da build dele ser de agilidade, a vida dele é baixa, né? Então eu priorizei totalmente colocar HP e HP. Depois que eu fiz isso daqui, eu não desci pra cá não, no Blade Store, né? Aqui já tá colocado, mas vocês viram aí no vídeo anterior que eu optei, botar os HPs e depois vir pra essa tria aqui. Por quê? Eu queria resolver o meu AG e também queria resolver aí a minha defesa. E foi o que eu fiz, né? Vim direto pra cá, ó. Em recuperações. Três pontinhos de AG, eu tô ficando em Nixes. Olha só aqui a barra de AG como é que tá. Eu já estou utilizando agora somente a Blade Store, né? Em Basic Skill, não tô mais utilizando nenhuma. E tá segurando aqui meu AG, ó. Não tô tendo muita dificuldade, não. Mesmo assim, ainda tô pensando, hein, pessoal? Se eu coloco um pouquinho de ponto a mais em AG. Porque se eu pegar um spot mais forte, talvez esse AG aqui implique um pouco. É... vou ter duas opções aí no servidor normal. A primeira opção é continuar com um pouco AG mesmo. É... três pontinhos aqui, ó. É... deu bom, mas eu posso continuar com esses três pontos e colocar um brinco aqui que é mais 10 AG. Já vai resolver esse probleminha aqui se eu for pra um spot mais alto. Ou simplesmente colocar mais um ponto aqui em AG mesmo pra bater ali um pouquinho mais. Né? Eu acho que eu vou fazer isso ainda, viu? É... tô pensando. Porque a barrinha dele tá subindo e tal, mas mesmo assim parece que pode ter um risco aí se pegar um spot mais forte. Talvez em Old Catron a gente consiga ter esse resultado aí que eu desejo, né? Saber se o AG vai... vai dar bom ou não com esses pontinhos que eu coloquei. Mas enfim. Então eu resolvi essa parada aqui. Aí eu vim pra última coluna. E a última coluna é bem de boa. É... o Illusion. Ele é um personagem que não tem como você muito que errar a build dele. Por exemplo, você pega uma build aí, né? A Master Tree do MG. O MG, ele é tanto mesclado pra força quanto a energia, né? Então, meio que confunde um pouco. Um cara que é mais principiante, ele vai olhar um monte de ponto e ele, meu Deus, o que que eu coloco de tanto ponto que tem aqui? Outro personagem que é meio zoado, assim, de confusão é a Summoner, né? Tem muitos pontos aqui que você pode colocar. Tem muitas opções. Então você meio que fica perdido. Só que tem alguns chars, e é o caso do Illusion também, que você é direto ao ponto. Não tem muito que você pontuar aqui, ó. Igual essa última coluna. Pô, eu vou pontuar na onde? O único lugar que tem pra colocar é esses três aqui, né? Não tem mais nenhuma arma aqui, né? Ele não utiliza mais nenhum tipo de arma. Então, ó, 10, 10, 10, desceu lá pra baixo. Aqui, você vai optar, se é um personagem que tem problema com mana, mana reduction, ou você quer ir pro PVP, SD, Attack Increment, né? Só que você tá focando no PVM, então isso aqui já ignora em todos os personagens, se for PVM. Olha só, ou você recupera a mana ou HP. Então você, ah, beleza, esse personagem não tem problema de mana, então é HP. Então depois você vai descer aqui pra baixo, mínimo e dano máximo. Então não tem como errar. Depois desceu aqui pra baixo, recuperações de HP, ó. Coloquei 11 pontos aqui, 10 pontos aqui. Depois você desce, Double, Ignore. Beleza, fechou, viu? Praticamente não tem como errar, né? Nessa etapa. Aqui é a mesma coisa, ó. PVM. Aqui, 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 aqui. Aqui, essa parte aqui é PVP, então não tem como errar. Eu não gosto de colocar em nenhum personagem mais Durabilidade Reduction. Nem aqui, nem aqui. Um patch, né? Então é um ponto que eu não desperdício. Então olha só, é muito de boa, né? A build dele é bem tranquila, bem fácil. O que eu tô fazendo agora? Eu tô terminando aqui os pontos em Agilidade, ó. Já vai bater 2K ali, ó. 2K e 2011, né? Aqui de Agilidade agora. Então eu vou terminar aqui. Vou colocar pontos aqui em Força, né? Pra mim depois tirar com Fruits. E colocar em Asa. Aí beleza. Build tá pronto. Depois é só colocar os pontos excedentes e acabou. Aí o personagem aí tá feitinho. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo aí foi mais atualizando vocês, ó. Nível 68, 9. Muito bom, hein? Se não tiver disconnect aí, desde que eu tô gravando até o nível 700, eu acho que eu já pego à noite. Eu tô gravando de manhã, né? Esse vídeo aqui. Se não tiver nenhum disconnect, de noite eu tô nível 700 testando lá Old Catron, né? Se tiver vaga lá, obviamente, já vou conseguir upar lá e pegar um pouquinho de XP. Então, enfim. Um pouquinho de XP a mais, né? Eu tô pegando 260, lá vai dar 300 mais ali no meu ponto de vista, né? O ganho de experiência. Então, se tudo der certo, tô nível 700 já e a gente já começa a pegar os níveis excedentes aí no personagem, né? Enquanto mais, melhor. Aí, depois no servidor normal, eu preciso upar um pouquinho menos aí pra já ir pra nível 800, fazer a quest e dar continuidade aí no personagem. Bom, é isso, pessoal. Foi mais esse vídeo de atualização. Espero que vocês tenham gostado, hein? Até a próxima. Falou. Fui! Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON